Viemos até a Universidade Federal de Uberlândia, Campus Monte Carmelo, porque a universidade mais uma vez traz um benefício para a população de estudantes, que são cursos gratuitos de programação para computadores e programação para robótica. Quem vai conversar comigo aqui e esclarecer sobre o curso e as inscrições é o Leonardo Cardoso, graduando aí da faculdade e que é instrutor. Explica para mim sobre o curso de programação de computadores e robótica. A programação é a básica para a intermediária, todos os alunos que participarem vão ter noção básica de lógica de programação e programação básica em algumas linguagens que vão ser ofertadas. Tudo muito simples, tudo muito fácil de entender, qualquer um pode fazer parte. E a robótica? A robótica é a mesma coisa, é muito simples, do nono ao terceiro ano que está sendo ofertado, mas é muito tranquilo. Nós estamos aqui para auxiliar os alunos, vai ser muito tranquilo, eu garanto que qualquer um que tiver interesse vai conseguir fazer e vai se apaixonar pela área. As inscrições podem ser feitas onde, Leonardo? As inscrições dessa vez estão feitas, sendo feitas no site jovenprogramadores.com, é direto aqui da UFO, do campus Monte Carmelo, você entra, lá tem o curso robótica e programação. O aluno que quiser fazer parte dá uma lida, dá uma lida para identificar qual é o curso que mais se identifica e assim consegue fazer a inscrição. É muito simples, pede dados básicos como o nome da pai, mãe, CPF, RG, nome do aluno e a escola que ele está cursando e o ano. Sendo isso, ele vai receber um e-mail automático aqui da UFO com formulário que os pais precisam assinar para entrega de nós para ser feita a oficialização da matrícula. Esses cursos, eles auxiliam no desenvolvimento? O que você pode nos contar sobre os benefícios? Como se trata de lógica de programação, eu acredito que vai facilitar muito em algumas áreas de matemática porque desenvolve um pensamento lógico e rápido e racional sobre muitas áreas. Como isso ajuda um pouco na matemática? Você pensa mais rápido formas distintas de identificar um problema e como solucioná-lo. Só para a gente reforçar então, quais as séries, os alunos, a idade e o local das inscrições? Dessa vez está sendo ofertado do nono, primeiro e segundo, terceiro ano. Está sendo feito pelo site jovenprogramadores.com, um site totalmente intuitivo, fácil de manejar. Qualquer um pode fazer inscrição. Ótimo, Leonardo. Então, você que está acompanhando a TV Nova, o programa Espaço da Gente, pensa aí no seu filho, no futuro dele, aproveita a oportunidade desses cursos gratuitos de programação para computadores e robótica, as inscrições do dia 31 de agosto a 7 de setembro. Não perca essa oportunidade que o futuro e a tecnologia estão aí. Saúde! Saúde!